Chiquititas O que é isso aqui na sua cama, Pata? Não tem gente da Miri, olha! O plano da Bia funciona Sabia, só podia ter sido a Pata É briga na certa O que tem pra jantar hoje? Vocês vão comer panquecas de tofu? Ou não? Eu tenho um plano Eu não sabia que tofu tinha gosto de carne moída Mas a Ana estraga tudo Me despraca aqui, acorda Chiquititas Nesta quinta após Carinha de Anjo no SBT O que tem pra jantar hoje?